Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês o pós-progressiva de Rioli Eu usei essa progressiva gloss da Rioli e tem exatamente um mês e alguns dias Foi a última progressiva que eu utilizei no meu cabelo E hoje eu trouxe o feedback de como foi esse mês, de como o meu cabelo tá E se o cabelo caiu, se o cabelo quebrou, se o cabelo deu contas duplas, se desbotou demais Se o alisamento durou durante esse mês Então tudo sobre como foi o pós-química da progressiva gloss da Rioli Então se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo Bom amores, antes de começar, já quero te convidar a você se inscrever no canal Caso você não seja inscrito, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se Já clica no sininho do lado pro YouTube te notificar sempre que eu postar vídeo novo aqui, tá bom? Bom meninas, então vamos lá O último alisamento que eu fiz tem um mês e alguns dias, como eu já falei pra vocês E aí eu lembrei que eu não tinha vindo aqui trazer o meu feedback do que eu achei e de como foi É um mês depois dessa progressiva e esse é o tipo de vídeo que vocês gostam muito Porque como eu fiz a resenha da progressiva, você fica querendo saber se durou, como foi Se o cabelo ficou saudável mesmo Então é isso Bom, então vamos lá A progressiva, gente, é essa aqui, a Gloss da Riole Ela é orgânica, sem formal, compartilha com todas as químicas, inclusive com o Enê, tá? Ela é uma progressiva que tem dois passos O shampoo O shampoo, ele é um shampoo de limpeza profunda Então ele limpa profundamente, sem ressecar demais Sem deixar palha, sem deixar com as cutículas abertas e danificado Ele limpa na medida certa, já vai limpando e tratando desde a lavagem Vamos falar da cor dele Ó, ele tem essa cor aqui, ó Meio aqui transparente O cheiro é uma delícia Essa progressiva não dá ardência nas mãos, nem no couro cabeludo Não tem fumaça tóxica Não escama as mãos se você usar ela sem luva Que eu usei sem luva É uma progressiva que trata o teu cabelo Não só É uma progressiva que vai alisar o teu cabelo e também vai tratar Vai te dar um liso natural O meu cabelo não teve nenhum ponto negativo Não caiu, não quebrou, não ressecou Não deu pontas duplas Pelo contrário, percebi que ele teve um ótimo crescimento Olha o tamanho desse cabelo, gente, tá? Surreal Cresceu muito, muito mesmo E o cabelo ficou bem tratado, bem brilhoso Ele segurou bem legal durante o mês Eu tô tomando uma vitamina pra crescer o cabelo e fortalecer da Pantovin Então, por conta disso, o cabelo cresceu mais acelerado Mas no normal era pra durar dois meses Não durou, já tô precisando retocar um pouquinho a raiz Tem uns dois dedinhos, dois pra três dedos já nascido Porque eu tô tomando vitamina pra acelerar o crescimento Mas se você comprar ela e for utilizar sem usar vitamina pra crescer o cabelo Ela vai durar dois meses tranquilo no seu cabelo Até você precisar retocar Mas como vocês podem ver, gente, o cabelo realmente tá bem bonito Apesar de tá precisando retocar Ele ficou brilhoso, continuou saudável Mesmo tá precisando retocar Quando eu lavo ele seca alinhadinho, tá? Ele continua aquele cabelo bonito Só precisa retocar a raizinha mesmo E é isso, o cabelo tá bonito, cresceu saudável Não deu ponta dupla, não detonou Continua brilhoso E eu amei, gostei muito Vou utilizar ela, inclusive Entrou no top melhores progressivas do ano Porque realmente foi muito boa E deu um resultado maravilhoso Tô amando, já tá ali na minha prateleira Já é uma das favoritas Eu vou deixar o link da Riola aqui embaixo Pra caso vocês queiram adquirir essa progressiva pra testar também E é uma progressiva que você pode fazer sozinha em casa Não tem complicação Você só precisa de uma chapinha profissional e pronto Você vai ter um resultado aí de salão em casa, tá bom? Então me fala aqui nos comentários Se você já tinha ouvido falar dessa progressiva Se você já testou, tá? Eu quero saber E é isso, eu fico por aqui Um beijo grande Não esquece de avaliar o vídeo Deixando o seu like Porque ajuda bastante Fiquem com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau